O que só lhe falta ser vador E acha que é de um de todos o mais belo O Análias é um canelo Tem duas boças e um pupilo É muito alto a filar E não sabes por calhar E agora está com o que é Está no jardim para me entender O Análias é um canelo Tem duas boças e um pupilo É muito alto a filar E não sabes por calhar O Análias é um canelo O Análias é um canelo Tem duas boças e um pupilo É muito alto a filar E não sabes por calhar E agora está com o que é Está no jardim para me entender O Análias é um canelo Tem duas boças e um pupilo É muito alto a filar E não sabes por calhar O Análias é um canelo E a canção Ah, 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 minha bachadinha Ah, 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 minha bachadinha Quem te pôs a mão Sabendo que és minha Quem te pôs a mão Sabendo que és minha Sabendo que és minha Também eu sou tua Sabendo que és minha Também eu sou tua Salta a bachadinha Para o meio da rua No meio da rua Não hei de eu ficar No meio da rua Não hei de eu ficar Eu hei de ir à roda Escolher o meu par Eu em virar roda escolher o meu par Escolher o meu par já eu sei quem é Escolher o meu par já eu sei quem é É um rapazinho chamado José Chamado José, chamado João É o rapazinho do meu coração 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 Vindo eu, vindo eu da cidade de Viseu Deixei lá o meu amor, o que bem me aborreceu Deixei lá o meu amor, o que bem me aborreceu Horas os trus-trus, horas as trás-trás Horas os trus-trus, horas as trás-trás Horas chega, 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 hora reta lá pra trás Horas chega, 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 hora reta lá pra trás Naquela linda manhã Estava a brincar no jardim A certa altura a mamãe E aí